A APPA-CDM tem uma nova carrinha para transporte de utentes. A Câmara ajudou em 20 mil na sua aquisição, mercê de um protocolo feito com a instituição. Para o futuro está prevista uma renovação total da frota. É uma carrinha com toda a componente técnica que exige o transporte de pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência física e mental. E é uma forma de apoio a uma instituição, a APPA-CDM, que tem feito em Vila Nova de Gaia um trabalho insubstituível, que é uma frota já com muitos quilómetros e até de alguma forma desajustada do ponto de vista técnico. Por isso é um momento agradável ver que o dinheiro que a Câmara aplica tem depois repercussão na vida das pessoas via uma IPSS como a APPA-CDM. Para além do transporte ao domicílio, a carrinha vai servir para se levarem os utentes às diversas atividades que frequentam. A APPA-CDM tem 200 utentes diretos e mais 110 indiretos referentes ao Centro de Referência de Inclusão da Pessoa com Deficiência e à intervenção precoce na infância. O mais importante que eu desejo era uma necessidade imperiosa no sentido de darmos resposta às solicitações dos nossos utentes que têm dificuldade em movimentar-se e cujos pais muitas vezes também não têm meio de transporte para os levar à instituição. A apresentação da carrinha realizou-se na zona de estacionamento do edifício da Presidência.